Oi gente, eu sou Jeane aqui do canal Jeane Pinturas e hoje eu vou ensinar para vocês como pintar ursinhos. Esse risco aqui gente, ele é da Tainara Tolentino e eu vou pintar para vocês usando aqui a cor palha, eu vou preencher com a cor palha. Aí vocês vão acompanhando aí que eu vou falando as cores que eu vou utilizando aqui. Pincel numeração 8. Antes de começar gente, eu quero pedir a vocês que se inscrevam aí no nosso canal, curtam os vídeos, compartilhem com aquela pessoa que deseja aprender. Tá bom? Pode deixar seus comentários, que eu responderei todos. Aqui eu vou passar por dentro da orelhinha dele. Tem muitos vídeos aí, tem muitos pedidos aí, aí eu vou atendendo aos poucos, eu vou trazendo aqui para o nosso canal. Vou trazer vídeo para iniciantes, esse ursinho aqui, ele é para iniciantes, para quem está começando gente, eu aconselho que queira pintar fraldas, comece pintando bichinhos, até você pegar a prática. É assim, você vai aprendendo a pintar, se você treinar, se você praticar, não adianta nada você entrar em curso, pintou aquele, fez aquele curso e não praticou. Então não adianta nada, você tem que treinar sempre, todos os dias, treine bastante mesmo. Eu faço pintura, já tem mais de 14 anos. Aqui eu pinto quase todos os dias. Aliás, todos os dias eu estou pintando. Porque estou com muita encomenda para fazer, aí eu vou fazendo os vídeos de acordo que eu vou pegando as encomendas, aí eu vou fazendo os vídeos aí para vocês. Se você já estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu gostei, tá certo? Aí você também pode marcar aí a opção todas no sininho de notificações, ativar o sininho aí de notificações, tá bom? Se você ativar o sininho aí de notificações, você marca aquela opção todas, para você receber todos os meus vídeos. Toda vez que eu postar o sininho aqui, você vai ser avisado, né? Se você não marcar aquela opção todas, eu creio que o YouTube não irá avisar. Aí, gente, toda segunda-feira tem vídeo aqui no canal, a partir das 10 horas da manhã. Tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Pode ficar ligadinho aí, que toda segunda vocês vão receber vídeo novo. Vou tentar fazer mais vídeo para iniciantes. Tem muita gente pedindo vídeo para iniciantes. Trago um pouco de pintura e um pouco de costura também, porque tem muita gente que está querendo aprender a costurar, né? Aí, gente, é assim, eu ensino aquilo que... do jeito que eu sei, gente. Eu não sei se eu estou ensinando muito bem, mas acredito que eu tento passar o jeito que eu aprendi. Agora, aqui na cabecinha dele, eu vou fazer... Com o amarelo pele, vou fazer aqui a sombra. Embaixo do narizinho, cantinho do pincel, viu, gente? Esse pincel que eu estou usando, eu já disse, é a numeração 8. Aqui atrás dos olhinhos. Gente, se vocês prestarem bastante atenção, vocês irão aprender... A pintar, viu? Só você ter bastante calma e treinar todos os dias, que você irá conseguir. Esse é o amarelo pele que eu estou usando aqui, tá bom? Tchau, 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 tchau. Colocar aqui debaixo da boquinha dele, ó. Tchau, 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 tchau. Aqui tá ventando muito, a tinta tá secando bem rapidinho. Quando sua tinta estiver meia dura, você coloca um pouquinho de diluente ou aquarela silk, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra você. Que é esse aqui, ó, aquarela silk. Eu pingo uma gotinha dentro da tinta quando ela tá meia dura. Aí pingo uma gotinha, mexe um pouquinho. A tinta fica melhor pra trabalhar você fazendo isso. Não trabalhe com tinta dura. Tinta dura, o seu trabalho não vai ficar perfeito, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou passar aqui o palha Aqui no corpinho dele Gente, tem gente que não gosta quando a gente acelera o vídeo Só que tem gente que também não gosta de ficar assistindo vídeo longo Tem como você desacelerar o vídeo, tá bom? Então, é só vocês desacelerar e assistir normalmente o vídeo Eu coloco pra acelerar porque tem gente que não gosta de assistir o vídeo longo, né? Tem gente que já gosta de assistir o vídeo todo E também fica muito difícil, gente, pra subir um vídeo com muita resolução pro YouTube Vídeo muito longo, fica muito difícil pra subir ele lá pro YouTube Demora muito Fazendo partes pequenas é bem melhor pra poder postar Não demora tanto, igual um vídeo longo Eu vou deixar essa aqui sem pintar pra mim poder fazer a sombra desse Se não vai secar e a gente não consegue fazer a sombra Cantinho do pincel aqui, ó Você vem com o amarelo pele fazendo a sombra Se o dedinho tá pra cá, a gente vai fazer a sombra pra cá, né, ó E pra cá Aqui debaixo E aqui Debaixo da cabecinha Gente, olha Olha, aqui deu uma secadinha Aqui tá ventando muito Aí eu coloquei um pouquinho de diluente Aqui, ó Esse que é o diluente Pra poder Eu molhar aqui o pincel E molhar o cantinho O outro cantinho do pincel na tinta Um cantinho no diluente E um cantinho na tinta Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Cantinho no diluente E um cantinho na tinta Pra gente fazer aqui o sombreado Cantinho de diluente aqui E um cantinho na tinta Aí vou aqui Sombrear aqui E um cantinho na tinta 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 Vamos lá. Aí eu vou fazer essa outra patinha e a gente já vai voltar aqui para o rostinho. Palha. Se você não tiver o palha, você pode usar o areia. Se você não tiver o palha. Se você não tiver o palha. Se você não tiver o palha. E agora a gente vai voltar aqui para a orelhinha. Eu vou usar a cor papaya. Porque ele é um ursinho e não uma ursinha. Se não, eu poderia estar usando a cor rosa chá, né? Nas orelhinhas dele. Aí eu vou utilizar aqui o papaya. Vai estar preenchendo aqui dentro da orelhinha. E eu vou também colocar um pouquinho aqui na bochechinha, gente. Vou usar também o papaya. Esquece o papaya. Esquece o papaya um pouquinho. Vamos pegar o branco. Iluminar aqui no cantinho da orelha. Aqui o outro cantinho. A gente vai iluminar aqui um pouquinho o lado da boca. Aqui abaixo dos olhos, ó. Se já estiver seco, você pega um pouquinho aqui do diluente e vem aqui para o trabalho, olha. Um pouquinho do branco, um pouquinho do diluente e vem aqui. Tem aqui no queixinho também, ó. Aqui na boquinha. Aqui em cima da orelha. Aqui em cima da orelha. Essas são as luzes com o branco. Eu tô pegando o branco e molhando aqui no diluente um pouquinho, viu, gente? Eu vou fazer um ponto de luz aqui, ó. Essa pintura não tá seca. Eu tô fazendo enquanto ela tá molhada, ó. Tá bom? Tchau. 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 um pouquinho no diluente um pouquinho aqui um pouquinho aqui no braço vou colocar aqui um pouquinho no centro do pezinho dele e agora eu vou vir com a cor papaya vou pegar outro pincel esse aqui é a numeração 4 vou umedecer ele na água pego aqui o meu papaya e vou preencher aqui embaixo do pezinho dele se já tiver seco você vai molhar no diluente e na tinta desculpem aí aqui tá ventando embaixo aqui do pezinho dos dedinhos, olha você vai jogar por cima daquele branco que a gente colocou aí agora em seguida eu vou fazer aqui o narizinho dele eu esqueci de colocar um pouquinho de sombra aqui em cima do narizinho tá seco né gente então você vai lá no diluente molha um pouquinho coloca um pouquinho em cima da tinta e vem aqui pra a sua fralda aqui é bem pouquinho pronto e agora a gente vai pegar pra fazer o narizinho dele o sépia se você não tiver o sépia você pode pegar o rústico tá bom vou começar preenchendo o aqui de baixo gente desculpa aí desculpa aí o barulho parece que eles adivinham a hora que eu vou gravar vídeo gente pra poder fazer barulho bem na hora dos meus vídeos aí você vem com o sépia preenche o o narizinho dele aí em seguida você pode pegar o preto vamos ver se vai dar certo ou se tem que esperar secar porque aqui tá ventando demais como a tinta tá secando rápido você já pode pegar o preto logo em seguida olha pra fazer a sombra aí você esfuma um pouquinho logo em seguida você vai pegar o branco ou o palha pra fazer a luz aqui e vai esfumar um pouquinho a 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 Legenda Adriana Zanotto